Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o destaque da OAB na revista Justiça e Cidadania, eventos virtuais da Ordem para o mês de fevereiro, entrevistas especiais e muito mais. Tudo isso você confere agora. 2021 mal começou e já nos traz esperança de dias melhores, principalmente com a chegada da vacina e o combate à Covid-19. Na advocacia não será diferente. Muito trabalho, conquistas, discussões legislativas e entrega de resultados, como revela o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Vai ser com certeza um ano melhor do que 2020. Vamos poder retomar o contato presencial quando passar a pandemia, tenho certeza que será ainda esse ano. Vamos retomar o ritmo dos trabalhos, que claro, foi prejudicado com todo esforço que houve, foi prejudicado pelas dificuldades, pelos desafios do ano de 2020. Nós queremos focar na questão dos honorários, prerrogativas, legislações que estão sendo discutidas no Congresso, que são muito importantes para a advocacia. Nós temos aí uma pauta, uma agenda para que seja o último ano da nossa gestão, que seja também o ano mais produtivo, o ano de maior resultado. Importante é entregar resultado para a advocacia, entregar para o país o nosso papel de liderança da sociedade civil, com destemor, com bravura e representando a advocacia brasileira em todas as formas possíveis. Falando em honorários, o assunto foi destaque na revista Justiça e Cidadania, edição 245 de janeiro deste ano, que trata da campanha da UAB nacional e seccionais pelo cumprimento dos parâmetros fixados no Código de Processo Civil e valorização dos honorários. Uma leitura importante e que pode ser acessada por meio do site www.editorajc.com.br. O presidente do Conselho Federal da UAB, Felipe Santa Cruz, se manifestou a respeito das declarações dadas pelo novo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar, que em seu discurso de posse criticou as medidas de contenção da pandemia da Covid-19, adotadas e pacificadas em ambiente mundial, entre governos, meio acadêmico e científico, como as mais adequadas para mitigar o problema. Para Santa Cruz, abre aspas, o desembargador ofendeu os brasileiros e contribuiu para conduzir o país a um maior número de mortes pela pandemia do novo coronavírus. Fecha aspas. A Ordem dos Advogados do Brasil vai realizar neste mês diversos eventos virtuais pelo canal da UAB Nacional no YouTube. Para que você não fique de fora, anote aí na sua agenda o dia e o tema de cada transmissão, que vai contar com a participação de especialistas, juristas, parlamentares, historiadores e profissionais da área. No dia 3 de fevereiro, a partir das 4 horas da tarde, vai acontecer o evento virtual a obrigatoriedade da assinatura por advogado nos documentos condominiais. O debate será transmitido em tempo real e sem necessidade de inscrições para participar. O evento será mediado pelo representante da UAB no Conselho Nacional de Justiça e Conselheiro Federal Francisco Caputo. Já no dia 4 de fevereiro, a UAB Nacional vai promover o evento As Modernas Formas de Antissemitismo, desafios à Lei nº 7.716, de 1989, com o objetivo de debater ações, normas e legislações de combate a diversas formas de antissemitismo no Brasil. O evento está marcado para acontecer às 4 horas da tarde, ao vivo, pelo canal da Ordem no YouTube. No dia 23 de fevereiro, vai acontecer o webinar Honorários, a primeira prerrogativa da advocacia. O evento faz parte da campanha pela valorização da advocacia e da defesa dos honorários. O debate online será a partir das 9 horas da manhã. Participe! A UAB Nacional enviou um ofício à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no qual requer a adoção imediata de medidas para a apuração do vazamento de listas, com dados de mais de 200 milhões de brasileiros. No documento, a ordem alerta para o fato de que as bases de dados, contendo informações cadastrais dos cidadãos, estão sendo oferecidas gratuitamente em fórum obscuro da internet e inclui dezenas de informações pessoais, como informações econômicas, físicas e previdenciárias. Todos os detalhes sobre esse assunto, você confere lá no nosso site. Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre as prerrogativas da advocacia, uma entrevista especial que você acompanha a partir de agora. Violar prerrogativas é crime. Então, no momento em que a autoridade abusa do poder e viola prerrogativas, o recado é que a autoridade é para uso e não para abuso. A autoridade é para ser usada dentro daqueles limites específicos que a própria lei traça. Então, a autoridade é para uso e não para abuso. E chegou o momento de responsabilizar os abusadores. Abusador é abusador. Aquele que abusa já está marchando, digamos assim, fora da linha da legalidade. Então, ele passa a ser um delinquente processual. Essa expressão eu cunhei há algum tempo. Delinquência processual. Ou seja, ele vai violar a lei conduzindo um procedimento investigativo, um procedimento judicial ou recursal, e vai se transformar num delinquente processual. Por quê? Porque violar a prerrogativa da guara é crime. Então, eles são passíveis de serem enquadrados como delinquentes. Então, o recado é cumprir a lei. É um dever de todos, inclusive, acima de tudo, das autoridades. Aliás, é por este parâmetro que se mede o grau de civilidade de um povo. Você não pode exigir que aquela pessoa humilde cumpra a lei. Você tem que exigir que aquelas pessoas que detêm autoridade, que recebem do Estado poderes, essas, sim, devem, acima de tudo, cumprir a lei. Dando exemplo. Me recordo que, numa expressão aí já de uso corrente, de uso popular, dizia assim, quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Então, os que mandam têm que se manter na linha e no limite da legalidade. Abuso não pode ser tolerado. O Supremo Tribunal Federal assegurou a prerrogativa da advocacia de suspender prazos processuais. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento ao mandado de segurança 37165 e manteve válida a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre a suspensão dos prazos processuais na pandemia. É um ganho para a advocacia, né? Sem dúvida. O nosso estatuto diz que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, membros do Ministério Público, juízes, enfim, carreiristas de Estado. Não há. Por quê? Porque, repito, nós representamos as famílias brasileiras que nos procuram. E quem que paga impostos para manter todo esse sistema? As famílias brasileiras, que nos seus interesses nos procuram. Então, na verdade, é um momento importante para a advocacia. O próprio Poder Judiciário vem e diz, olha, a palavra do advogado nesta hipótese de possibilidade de cumprir uma diligência por problemas ligados aí à nossa lamentável pandemia, dá um voto de confiança à palavra do advogado. E, aliás, chegou uma época em que nós, ainda já, há muito vencida, que nós precisávamos autenticar peças processuais. Agora, não. No cartório, digo. Agora, o próprio advogado declara que a peça é autêntica. Enfim, eu acredito que foi um voto de confiança justíssimo que o Supremo deu para a advocacia. Em outras palavras, o juiz do trabalho e outros juízes, enfim, da justiça do trabalho, de outras vertentes da justiça, impõem uma diligência ao advogado. E o advogado diz, olha, é impossível cumprir, por uma série de fatores, aqui é impossível cumprir essa diligência. Então, essa suspensão, com base na palavra do advogado, no que ele afirma, sob fé no seu grau, é um ganho muito importante para a advocacia brasileira. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí! Voltamos do intervalo. Muito obrigado pela sua companhia. Nesta semana, nós também conversamos com a presidente da Comissão Nacional da Advocacia Jovem, Amanda Pereira. A entrevista tratou, entre outros assuntos, do que a advocacia brasileira espera dos jovens advogados no início da carreira profissional. Acompanhe. Inicialmente, nós esperamos o compromisso. O compromisso que é realizado na cerimônia de entregas de carteira, em que nós nos comprometemos com a classe, com a sociedade, com a ordem, em exercer bem, de forma ética e atenta às nossas prerrogativas, o papel perante nossos clientes e aos casos que nós estamos patrocinando. Em segundo lugar, também é muito importante que quem acabou de receber a carteira entenda a real importância da nossa profissão para toda a sociedade. O texto constitucional, no artigo 133, ele é claro ao demonstrar a nossa indispensabilidade na administração da justiça. E isso é muito claro da gente perceber a partir do momento em que a gente observa a própria história do país. Na ordem dos advogados do Brasil, advogados e advogadas sempre estiveram presentes nas maiores transformações históricas da sociedade. Nos momentos mais decisivos para o país, a ordem dos advogados e advogadas estiveram presentes. Portanto, é importante que a gente compreenda o nosso papel perante toda a sociedade. A organização da sociedade e a garantia dos direitos de todos os cidadãos. Perfeito, doutora. E a senhora poderia dar dicas para os jovens advogados a obterem êxito no início dessa carreira, por exemplo? Bom, eu costumo dizer que não existe receita pronta para o sucesso. Na verdade, o sucesso vem depois de muito, muito trabalho. Eu destaco que, enquanto para um concurso público, as pessoas precisam estudar bastante, muito, muito, muito para serem aprovados. A gente precisa estudar muito para o exame de ordem, que é apenas uma primeira etapa, uma etapa essencial para toda a advocacia, um filtro necessário para garantir que a profissão seja bem desempenhada e que tenham bons profissionais. Então, o exame da ordem é o primeiro passo. Então, para ter sucesso, a gente precisa estudar durante toda a profissão diariamente. Agora, quanto às dicas, eu costumo dizer também que, no início da profissão, nós temos muito tempo, pouco dinheiro, zero clientes. Então, a gente precisa usar muito bem esse tempo. Eu sugiro que, inicialmente, vocês se façam conhecer como advogados e advogadas. Os familiares de vocês precisam saber que vocês passaram no exame de ordem e que vocês são advogados. É a partir dos familiares, vizinhos e conhecidos que a gente começa a ter os primeiros clientes. Um segundo ponto importante, com relação ao tempo mesmo, propriamente dito, é assistir a mais audiências, porque, na época da graduação, a gente faz aqueles relatórios porque somos obrigados. É uma etapa necessária na graduação. Mas preste atenção, conheça os magistrados, promotores de justiça e demais autoridades. Entenda o funcionamento real de um cartório. Faça com que essas pessoas também saibam que você é advogado. Estude muito, assista muitas aulas, muitas lives, congressos. E escrevam bastante. A partir de então, vocês começam a criar autoridade no assunto e poder expor o conhecimento de vocês. E hoje em dia, nós temos inúmeras ferramentas possíveis para serem impulsionadoras do conhecimento que a gente tem. Então, uma das maiores dicas é utilizar o bem e o tempo, se fazer conhecer, estudar incansavelmente e produzir muito conteúdo. A próxima pergunta, então, eu trato um pouquinho disso que a gente falou há pouco. Um grande desafio dos jovens advogados é estabelecer também uma área de atuação, seja pelo medo de perder clientes, de não ter certeza qual caminho seguir, ou até por gostar de várias outras matérias. Qual seria essa dica inicial? Realmente ser um advogado generalista, que pode atuar em todas as áreas, todas as frentes, ou ter um objetivo, um foco e se demandar apenas naquele princípio, naquela área em que realmente deve atuar? É uma pergunta muito feita, ela é recorrente e gera, de fato, muitas dúvidas. O que eu sugiro? Na graduação, a gente poderia errar, né? A gente podia errar e a gente acertava e errava nas provas. A partir do momento que a gente faz o juramento, a gente tem um compromisso, como eu disse, com toda a advocacia, com a profissão e com o nosso cliente. Então, a gente não pode errar. Erros inevitavelmente vão acontecer. Mas eles vão acontecer menos ainda se você tiver expertise, se você for especialista numa área. Eu costumo dizer que no início é válido, eu sou um exemplo disso, experimentar mais diversas áreas. Você conseguir se enxergar e ver o que te motiva a acordar todos os dias e fazer muito bem feito, com comprometimento, o seu trabalho. Eu já sabia a área que eu queria atuar, eu já sabia que eu queria ser advogada criminalista, mas mesmo assim eu pensei, talvez a teoria seja um pouco diferente da prática. Talvez a prática que eu tive em outra instituição, ela tenha me mostrado só um lado dessa área. Será que eu realmente vou querer ir às delegacias, às unidades prisionais? Como que vai ser o atendimento, que é um ponto fundamental, o atendimento dos familiares e dos clientes? E aí eu me identifiquei ali, eu ratifiquei aquilo que eu já tinha a princípio como certeza, mas queria comprovar se de fato era isso. Então, a primeira dica é, se você não tem certeza, experimente. Aproveite os seus primeiros meses, o seu primeiro ano de advocacia e de fato experimente e compreenda se você realmente nasceu para atuar naquela área ou não, porque cada área tem uma particularidade e você tem que ter afinidade com ela. Agora, se você perguntar, você acha que fez a opção certa em ser criminalista? Em escolher uma área? O que acontece se surge em outros casos de outras áreas? Bom, eu acho uma opção acertada primeiro, porque, como eu disse, você se torna especialista naquela área. É impossível nós sabermos tudo de tudo na advocacia, tudo de tudo em direito. Dentro do direito penal, para vocês terem ideia, já existem sub-nichos e outros nichos específicos. Então, é muito importante a gente tentar sempre afunilar e se especializar. Agora, mas, Amanda, eu comecei agora e está surgindo inventário, está surgindo reclamação trabalhista. Bom, uma estratégia, você não abrir mão de estudar de uma forma focada para a sua área específica de atuação e você formar parcerias. Essa é uma outra dica muito importante de como ter sucesso no início da advocacia. Você, na verdade, formar uma rede de contatos com outros advogados e outros advogados especialistas que vocês confiem e aí vocês fazem parcerias. E essas parcerias, elas vão ter, na verdade, uma via de mão dupla. Eles vão saber que você, por exemplo, é criminalista e vão te indicar e você recorre a um tributarista. Você fomenta o networking, que é muito importante. Nenhuma advocacia vai para frente sem apoio de outros colegas e você consegue ganhar do mesmo modo. Então, eu recomendo ser especialista, se dedicar ao máximo em sua área de atuação e, além disso, fomentar o diálogo e a parceria com outros colegas. A advocacia não pode ver os colegas como rivais. A advocacia, ela precisa de união. Então, uma grande dica. Seja conhecido pelos colegas e conheça o trabalho dos colegas. Perfeito. E, por fim, os jovens que estão no início da carreira, eles podem contar com a sua comissão, capitaneado pela senhora, pela sua equipe, na atenção a esse segmento? Com certeza. Tanto as comissões jovens de cada estado e aí formando o colégio de presidentes, quanto a Comissão Nacional da Advocacia Jovem estão sempre à disposição para que a jovem advocacia de todo o país integre suas respectivas comissões, levem pautas, demandas, tirem dúvidas. O papel da ordem é justamente esse. Manter o diálogo aberto, demonstrar o que é feito, o que tem sido feito, as ações, as iniciativas que estão sendo feitas em prol de toda a advocacia. E é muito importante que haja um retorno da advocacia jovem no seguinte sentido. eu não entendo se eu posso fazer isso ou não, estou com dificuldade de acessar algum sistema, estou com dificuldade de ter clientes e seria interessante, de repente, algum tipo de evento, algum tipo de material, para eu conseguir advogar. Porque a iniciativa da advocacia, de fato, é muito delicada, é muito difícil, a gente já começa de uma forma muito temerosa, com ansiedade, e é justamente a ordem que está aqui para apoiar aqueles e aquelas que estão chegando. Então, mandem suas dúvidas, pertençam à ordem, é muito importante, a ordem é formada por advogados e advogadas, nós precisamos não apenas das dúvidas, elogios e sugestões, mas também que todos vocês e todas vocês possam participar. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo o que a UAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí